Bom dia pessoal do mundo que diz, eu estou aqui na Orla de Marabá e eu estou aqui na Praia do Tucunaré, vou mostrar para vocês como é que é aqui a Orla e a Praia do Tucunaré que é um ponto turístico aqui de Marabá, eu espero que vocês gostem. Gente, aqui é um ponto turístico de Marabá, Marabá fica no estado do Pará, quem não conhece Marabá fica no estado do Pará e aqui é um ponto turístico, aqui tem um pôr do sol maravilhoso, tem barco como vocês podem ver, uma praia muito linda, espero que vocês tenham gostado, beijo mundo kids!